No Tag Games de volta, e antes de começar esse vídeo, mais uma vez peço para vocês deixarem o gostei, dessa vez a meta é de 150 likes, conto com o apoio de vocês, e um salve aí também para o inscrito que está sempre aí comentando e curtindo os vídeos, o Pedro Alberto, salve salve mano, tamo junto, é nóis! Então gurizada, dessa vez eu vou trazer um vídeo aí falando sobre as impressões sobre o PES 2017, vou trazer 5 prós e 5 contras do que eu achei do PES 2017 até o momento, lembrando o jogo não foi lançado ainda, se vocês estão vendo esse vídeo aí depois que o jogo foi lançado, me perdoem, isso é minhas primeiras impressões do jogo até o momento, da demo que foi lançada e das notícias que já saíram. Vou começar então com os prós, aquilo que me agradou no PES 2017, os 5 coisas que eu gostei, 5 motivos aí que me emocionaram aí jogando o Pro Evolution Soccer em 2017. Primeiro motivo é a vibração do controle, cara, o que foi aquilo na demo, velho? Lembrou muito aí o FIFA, que eu gostava de jogar no FIFA, tem essa vibração quando você chuta a bola e o Guru defende, bate na trave, quando dá dividida de bola, jogo de corpo, carrinho e tudo essas coisas aí vai ter vibração. Então a demo já tem e no jogo final, pode ser que tenha também nas cobranças de pênalti, quando tiver ali no final, na última cobrança, pode ser que também vibre o controle. Cara, isso foi perfeito, ponto positivo aí pra Konami. O segundo aí é o spray, o famoso spray do juiz, que ele coloca aquele sprayzinho de cal ali na cobrança de falta. Lembrando isso, é só quando está próximo lá do gol, da goleira, e lá só também na nova geração. É somente no Xbox One e no Playstation 4. Mas tem o spray, não tem animação do juiz fazendo o spray, mas aparece o spray depois quando vocês forem cobrar a falta. Infelizmente não temos pra antiga geração isso, mas pra nova geração já é uma novidade. Comemoração sem a camisa, como a gente já tinha visto nos trailers e realmente tem a comemoração sem a camisa. Por enquanto, só o Neymar tem essa comemoração, mas acredito que a gente possa editar isso depois do edit mode lá no PESA 27 versão final. Porém, não tem pra antiga geração, mais um ponto negativo aí pra antiga geração. Os goleiros inteligentes, muita gente reclamava aí dos goleiros que faziam muitas franguices e erravam muito, saiam totalmente errado do gol. E agora os goleiros estão bem mais ágeis, bem mais inteligentes e tá muito difícil de fazer gol. Claro, jogando no modo estrela, vamos comparar os goleiros no modo normal, intermediário ou alguma coisa. Mas no modo estrela os goleiros estão perfeitos. Toque de bola e lançamentos mais precisos. Cara, isso tá magnífico, vocês lançam a bola, os jogadores fazem os lançamentos de três dedos, fazem os lançamentos de letra e fazem os lançamentos às vezes direto na cabeça do jogador, fazendo aí com que o jogador possa cabecear, fazer gol de voleio, de bicicleta, fazendo muitas outras formas de chute, de finalização, que deixou o jogo aí num realismo incrível, cara. E eu gostei do toque de bola, que tá bem mais rápido. E agora o tic-tac, o jogador toca, sai correndo e ele já fica esperando a bola e tu pode fazer esse toque de bola muito mais rápido e ágil. Gostei bastante aí desse toque de bola. Agora, e os pontos negativos que eu achei do PES 2017? Não digo que seja um ponto negativo pra mim, mas vai ser pra muitas pessoas que vão iniciar o PES 2017, que tá um jogo muito mais difícil. Mesmo aí jogando no modo normal ou profissional, a pessoa vai ter que aí se acostumar com a jogabilidade, porque ele tá um jogo mais lento, tá um jogo mais lento do que o normal, porém, é só costume, cara. É só costume, é um jogo mais difícil, mas é isso que a gente queria. Não é um jogo tão fácil de fazer gols, porque a marcação tá muito em cima, a inteligência artificial tá muito perfeita, então é por isso que tá deixando o jogo aí mais difícil. Mas é um ponto negativo, mas que vai atrair aí mais pessoas aí pro ProValto Soccer, porque muita gente não gostava do PES ser um jogo muito fácil, mas também tem gente aí que não gosta do PES ser um jogo muito difícil. Não gosta de ser muito difícil, nem muito fácil. Mas esse aí ficou mais dificultoso aí de fazer gol. Os dribles estão mais lentos, muito robóticos. Isso aí eu achei, cara. Mas muita gente me falou, ah, Marlon, mas é só os jogadores ruins que são lentos no drible. Cara, eu tentei fazer drible com o Neymar, com o Messi. Eles já tão lentos que nem nos outros PES. E nesse daí tá um pouquinho mais, cara. Eu senti uma diferença aí. Tá meio robótico, digamos assim. Mas pode ser uma coisa que eles arrumem na atualização. Ou não, cara. Mas eu vou tentar me acostumar aí, porque os dribles eu achei bem mais diferentes. Tão bem mais lento. Tentei dar uma carretilha aí com o Neymar, que ele é um cara que tem habilidade de carretilha. E vamos ver o que eu tô falando. Tá muito lento. Mais um ponto negativo. A falta de licenças e times. Não vamos ter a Liga Espanhola. Somente aí o Atlético de Madrid e o Barcelona licenciado. Não vamos ter o Real Madrid licenciado. Vai ser tipo o Chelsea, que veio como o London FC. Não vamos ter o Juventus e o Bari de Muli, que a princípio também é licenciado. São exclusivos do FIFA. Isso é uma droga, cara. Isso é uma droga, tanto pro FIFA quanto pro PES. Porque sempre tem essa briga de licença. Uns ficam com uns, outros ficam com outros. Eu acho que ambos tinham que ter todas as licenças. Eu sei que tem tudo mais, direitos autorais, dinheiro envolvido e tudo mais. Mas eu queria viver num mundo onde ambos tivessem todas as licenças e todos os times que pudessem usar, como antigamente era, tá ligado? Na época do Play 2. Claro que naquela época, eu sei que não eram os caras oficiais que faziam. Era tudo pet. Mas hoje em dia, né? A gente não joga mais com pet aí no PlayStation 4 da vida. Esse ponto negativo é muito sério, gurizada. É a antiga geração, mais uma vez, prejudicada. Eu sei, cara. Eu sei que muita gente vai falar Tá, mano, mas é a antiga geração, tem que comprar, isso aí evolui, blá 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 blá. Sim, cara. Mas, tipo, tiraram muita coisa, velho. Não vai ter o esquema do Isso Spray. Não vai ter a comemoração de tirar a camisa. Não vai ter cena de entrada mais uma vez. Não tem os detalhes da grama. Não tem muito... As faças dos jogadores estão um pouco inferiores. Eu sei que é por ser a antiga geração, mas um ponto negativo é ter essa diferença louca. Porque no FIFA a gente não vê uma diferença tão grande da antiga para a nova geração. Tem? Tem. Mas não é tanta como a gente vê no PS que deixa, assim, muita diferença visível e transparente aí para todos nós jogadores. Os servidores, gurizada. Muita gente reclamou e anda reclamando. E tem até uma petição rolando. Porque confirmaram que não vai ter os servidores dedicados. Que era uma promessa que estavam surgindo em boatos aí que teria. Para melhorar aí esse esquema de derrubadores e de um servidor mais rápido. Mas, infelizmente, vai ser aí da conexão do servidor P2P. A gente vai deixar a petição aí para a Konami. Que já fizeram e tem muita gente compartilhando aí. Para deixar a sua assinatura pedindo para os servidores dedicados aí para esse PS 2017. Quem sabe no meio do ano aí não vem uma surpresa aí com a mudança dos servidores ou algo do tipo. Vou deixar a petição na descrição. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa. Espero que sim. Mas, então, é isso aí, gurizada. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe o like aí. Se inscreva no canal. Deixe aquele like para bater a meta de 150 likes. Deixe um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação. E também se inscreva no canal, se não estão inscritos ainda. E ative as notificações pelo celular, clicando no sininho ali. Para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então, pelo computador, clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem. Depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu! E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital. Que vai estar na descrição. Com ótimos preços. O PES 2017. Vocês não adquiriram ainda. Podem usar o cupom de desconto. Que é no tag PES 2017. Vai estar na descrição aí o cupom. E também o link da loja. É só vocês aí passarem lá no site. Colocar o cupom. E comprar na pré-venda. E podem usar esse cupom também. Qualquer outro jogo da loja. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Nos vemos numa próxima live. Nos vemos em qualquer hora aí. Tamo junto. Forte abraço a todos. E falou! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto